Você já sabe, né? A gente mostra o problema e cobra das autoridades e depois mostra a solução. Reportagem aqui no ar. No dia 17 de janeiro, as chuvas causaram estragos em várias regiões de Blumenau. Uma das vias mais atingidas foi a rua Rosário, no bairro Ponta Aguda. Na época, a gente mostrou o problema aqui no Balanço Geral. E veio a água ali toda e começou a enxurrar, enxurrar, estourou o muro, estourou tudo ali. E não teve o que fazer. Na última semana, cinco meses depois do rompimento da tubulação, a Prefeitura de Blumenau iniciou as obras no local. A tubulação antiga está sendo substituída por tubos mais resistentes. A gente teve que fazer todo um estudo topográfico do volume da bacia de água. A tubulação era de 80, tubos de 80, e a gente colocou agora tubos de PAD de 1,20m. A gente não teve ajuda, infelizmente, de recurso do governo do estado e do governo federal. Então, pela atitude do prefeito Mário, a gente colocou até recursos próprios da Prefeitura. E estamos realizando essa obra como outras dos eventos que ocorreram em janeiro desse ano. O que mais está sendo feito aqui, secretário, além da tubulação nova que a Prefeitura está colocando? A gente fez caixas de retenção. Ou seja, isso diminui o volume da água e a pressão da água quando chega na tubulação. Tem duas caixas de retenção e no talveg natural, que é da rua já, que já existe, a gente vai fazer uma escada para reter mais a água e o volume não ser com tanta intensidade quando chega na tubulação. Além disso, vai ser recomposto o pavimento da via e as construções que foram prejudicadas, tanto os muros como as lajotas e toda a rua vai ser reconstruída. Segundo o secretário, alguns imóveis foram construídos quase no limite com a tubulação, feita para receber as águas de um córrego. O maior cuidado da gente fazer essa obra, a gente teve que colocar estruturas metálicas, escoramento metálico para se proteger e não prejudicar ainda mais os imóveis que estão ali alocados. E essa casa aqui foi uma das mais atingidas pelo rompimento da tubulação. A gente está aqui com a dona Maria Ana, que inclusive na oportunidade ficou bastante assustada com tudo o que aconteceu. Sim, foi. Eu estou desde janeiro, basta que eu não tenha ainda banheiro, essas coisas assim para usar, que eu tenho que ir aqui no vizinho, tem que ir no vizinho e tem que ir lá embaixo no meu filho. Só que agora eles ainda, esses que estão trabalhando ali, eles fazem encanamento à noite para mim poder usar. Aí eu uso e quando eles vão trabalhar, eles são obrigados a tirar, porque eles precisam tirar os tubos para poder continuar a trabalhar ali com a máquina, senão também não dá. A casa da dona Maria Ana foi construída há mais de 40 anos. Ela lembra que na época, a prefeitura de Blumenau decidiu tubular o córrego. E aí a gente aterrou e ficou esses anos todos aí sem prejudicar nada. Mas só que depois os tubos foram se desencarrilhando embaixo. Aí foi onde deu isso, aí não foi bem colocado, bem selado com cimento, essas coisas assim, eles botaram em cima de planchas, né? Aí foi onde talvez aconteceu isso. As obras devem ficar prontas no final de julho. Estão sendo investidos 300 mil reais. Muito bem. Uma boa notícia para o pessoal aí do Morro do Rosário, na transversal da República Argentina. Que legal, eu estive lá no começo do ano com aquela chuvarada que deu e as chuvas de janeiro acabaram provocando isso aí. Rompeu uma tubulação e uma tubulação que vem lá de cima da Rosário e vem cortando no terreno das casas, por baixo. Só que chegou nesta casa aqui e o que aconteceu? A tubulação rompeu, aí engoliu o terreno. E aí a prefeitura estava agora nos trâmites necessários para poder dar andamento nesta obra de recuperação, que é uma cicatriz daquela chuvarada que aconteceu em janeiro, provocando estragos em vários pontos da cidade de Blumenau. Então a obra está começando, bacana, né? Para a felicidade dos moradores que têm que conviver com essa situação aí, o perigo de novos deslizamentos. Cada chuva é uma preocupação para quem mora ali na Rua do Rosário, portanto, na região do bairro Ponta Gorda. Que legal, máquinas trabalhando, depois de tudo prontinho, nós vamos voltar lá para mostrar também.